Hoje vai ser um dia super normal. Eu estive no hospital, meu. Rapazes, o América adormeceu completamente. Obrigada! Sem exagerar, o melhor hambúrguer que já vim da minha mente. Como é que é, meus cães? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que se encontrem no meio de saúde física e psicológica. Hoje vai ser um dia super normal, ok? Hoje vai ser um dia normal. Tenho cenas para fazer. Precisamos de comer qualquer coisinha. Nem comemos nada. Estivemos a trabalhar aqui no vlog para sair. No vlog do Siam Park, do maior parque aquático do mundo. Sai agora às 6. Precisamos de comer qualquer coisinha. Vamos comer uma sopa ou algo do género. Vamos arrancar. Não se esqueçam que estamos a dropar vídeos todos os dias. Portanto, like, comentem e ativem as notificações para não perderem mais carregamentos. Não percais mais carregamentos. Espero, já. Frase elevador. Se não comentas, não viste? Sabe onde é que eu estou? Eu estou na minha zona. E ai, 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 esse é o carro do gajo que foi que criou o pipa, aliás, mas o gajo criou o de la máscara. Já estávamos com as sodovinhas do John Carlos. Na barriguinha do John Carlos. John Carlos, mano. Sempre esteve aqui a guardar o carro. Sempre esteve. Sempre esteve. O Fernando não bateu no telefone. Deve estar sentado. Mas pronto, já são 5 da tarde, deve-me estar ligado de volta. Volta, 10h09. 10h09 não liga, mano. 10h09 são horas de jantar. Olha quem apareceu aqui! Caralho, mano. O meu manel está aqui, caralho. De volta a Tuga, hein? Quem é a merca? Como é que é? Fogo, vai lá, vai! Mano, o que estás bem a ver? Eu estive no hospital, meu. Ah! Vomitarem. Outra vez? Não, estive comi mesmo, agora estou bem. Achas? Estava a vomitar outra vez ontem à noite. Cala-te. Acho que foi de alguma coisa que eu comi lá. Sério? Provavelmente. Sério, meu. Eu, por acaso, recebi uma mensagem no Instagram de pessoal a dizer para ter cuidado com a comida que vomitavas mesmo. Mano, eu estive no hospital até desde as 11h30 até agora de manhã. Saí de manhã ainda cá. Aí é como que os gajos receitaram uma cena. Mas está tudo bem, coração, análises e o caralho. Está tudo bem boa. Está a andar. Só que os gajos... Olha, vê lá, que horas é que eu saí? Então, apanhei uma médica espetacular. Uma equipe da bola. E a gaja receitou-me isto, que é para tomar antes das refeições. Que eu devo ter comido alguma cena qualquer que... Que destabilizou. Já, até para tomar antes das refeições. Não sei o que. Não, agora já estou bem. Foda-se, mano. Que merda. Já estou bem, é que se interessa. Olha, vamos ao Algarve. É, quando? 19 a 21. 19 a 21? Deste mês. É que eu não sei 23. Hã? É que eu não sei 23. Porquê? 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 Já posto. Não quer contar. Não, digo, não é em filmagens. É bonito, mas Portugal é Portugal, meu. Não é? Eles foram ao lado marido 3 dias e passaram 3 dias no parque aquático. 3 dias? Não, é que nem não. Rapazes, o América adormeceu completamente. Nós estávamos aqui a fazer um bocadinho de tempo antes de irmos ao Guilty jantar, porque a Daja vai provar o meu hambúrguer. E ele adormeceu completamente no sofá. E eu vou acordá-lo de uma maneira muito engraçada. Vou-vos mostrar. Estás? O América adormeceu. O América adormeceu completamente. O que é que tu queres fazer? Segura, vou acordá-lo quando estás lá no Tenerife. Agora vou acordá-lo logo quando estás. Espera aí. Obrigada! 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 Quero Deus! Obrigada! Não foi! Isto não foi o payback, isto ainda não foi a vingança do hotel! Ainda não foi! Este gajo disse que me ia acordar quando estás lá no Tenerife. Puto, meu coração cara! Tens que fazer zoom depois da cara dele! Mano está a ensinar para uma fulmuleta gostosa! Orangui o Tico, meu rapheiro! Estás ainda com o tubo? Na minha zona! Eu estou na minha zona! Eu estou na minha zona! Como é que é rapaz? Acabamos de chegar ao Guilty! Vai de baixo a provar o meu hambúrguer! O Rafeiro! Se ainda não provaram dirijam-me ao vosso Guilty mais próximo! E peçam o Rafeiro! O melhor hambúrguer da casa! Ok? É! 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 Rapazes! Estamos aqui a pensar qual é que será a próxima viagem! Um amigo meu vai para o Brasil entretanto e convidou-me para ir lá com ele! Mas nós já tínhamos Marrocos planeado antes! Vamos ao Algarve! Dia 19 a 21! Mas depois já estávamos a pensar em ir a Marrocos ou então Rio de Janeiro! Ainda não sabemos! Obrigado! Mas já deixem aí nos comentários o que é que vocês preferiam! Rio de Janeiro ou Marguinada! Fez a luxo! Isso é hambúrguer! Isso sim! Meu Deus! Maravilhoso! Maravilhoso! Sem exagerar! O melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida! Exageres! Vocês têm que provar esse hambúrguer! A receita é minha, não é? E está bem feito! Está bem feito agora! 5 Aspectos Positivos de Tenerife Olha! A ilha é muito bonita! A vida noturna é muito ativa! O clima é fixe! É agradável! Não tenho mais! Negativos! As pessoas são muito antipáticas! A comida não me presta! São uns scammers no aeroporto! Nós tivemos aquela experiência! Nós sabemos! Vocês não sabem! Porque não fizemos em vlog! Mas fomos escamados! Basicamente tinha dado indicações que só tínhamos uma mala de mão! E a Kátia e a Margarida trouxeram uma mala com rodinhas! Mas era daquelas malas pequenas de rodinhas! Eles chegaram lá no aeroporto! E eles começaram a dizer! Vai ter que pagar 60€ por mala! Tem que pagar 60€ por mala! E elas do género fogo! Este gajo está a brincar! Então nós fizemos com a aplicação a análise do tamanho da mala e a mala deu o fit! Ou seja, supostamente não tenho que pagar nada! E mostrámos o print! Ah não! Tenho que pagar 60€! Vai pagar aqui! Vai pagar aqui! Elas cagaram e andaram só para a frente! Entraram no avião! E os gajos não cobraram nada! Estavam só a falar! E depois vimos o gajo a falar com o colega ao ouvido a dizer assim! Ah! Quanto é que tu cobraste pela mala! Quanto é que tu cobraste pela mala! Quanto é que tu cobraste pela mala! Fucking scammers! E todas! O que é que achaste? Eu concordo com ele! Com os pontos positivos! Tem muitos sítios interessantes que ainda podemos visitar! Com plantação de bananas que não fomos! Mas tem lá o jardim zoológico! Também acho que é o maior do mundo! Tem era jardim zoológicos temáticos! Tipo jardim zoológico dos macacos! Jardim zoológico dos... Tinha boias! Tinha boias! Tinha boias! É uma ilha linda! Agora dos negativos! As pessoas! E a comida! E o bobo! Nunca mais velho! E o maneiro que estou! Eu gosto destas coisas aqui! A melhor par de jantar! O latinho! O chão doce para um trabalho para ti! Já para baixo! É bem bom! O que são? Mostrei! Um abraço! Obrigado! Tchau! Tchauzinho! Já chegámos a casa! Foi um dia mais tranquilo hoje! Deu para a dacha provar o hambúrguer! Que ela nunca tinha provado o hambúrguer! Pela primeira vez ela foi lá provar o rafael e ela gostou muito! E estamos já a planear as próximas viagens que vamos fazer! Não digo que vamos estar sempre em viagens! Mas de certo que vamos fazer bastantes viagens! Para termos vlogs também mais dinâmicos! E a experienciar coisas novas! Queria também fazer um plug! Eu não costumo fazer muito este plug! Mas vou fazer! Vão ao meu site! Onde vocês podem ir lá! Comprar os vossos aventais! Da minha merch! Os aventais! Já só tenho para aí! Não sei! Mas no máximo 10 unidades restantes! Antes de fazer o restock! Portanto! Agarrem os aventais! E também não esquecer que nós fazemos lives de vez em quando na Twitch! Portanto! Vai estar aqui o Twitch! Onde nós costumamos fazer lives! Seguem-nos lá! E... Nunca se esqueçam disto! Fiquem vivos para o próximo! Seus... Cães... Oof!